Ei! Sabadão! É com vocês! Tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo É com vocês! E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Sabadão, vou com vocês aí! Oh, sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui É com vocês, vou! Oh, sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir Vamos junto, então! Vamos junto! E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Quem? Mais tranquilo Oh, quem? Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Vamos junto, então! E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, oh, sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Oh, 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 e toda vez que você sai O mundo se distrai Ai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Muito obrigado!